O tempo em que se relacionavam os moços e as moças também mudou, não é? Sim, mas aqui agora também nem há. É um rapaz aqui na... há um ou dois ali. Eu fui a baile seguidos, mais um Antônio na Alberto, 15 noites seguidas. Mas quando eu era miúda havia muitos jovens mesmo. Havia muita rapariga, além do montinho. Havia, mais velhas que eu, havia muitas. E da minha idade estava eu e outra, éramos só duas. Agora não há além nem há. No outro tempo havia a Luísa, havia a Glória, havia a Joaquina, a Arminda, a Maria Riveiras, a Maria Gidora, a Catarina Vicente. Eram muitas, havia muitas e aqui também. Naquela casa que eu tinha Antônio Henrique, todas as noites cantávamos e fazíamos baixa. E rapazes também havia muitos. Agora não. Agora há... Porque os casais... É aqui neste monte havia... Porque os casais agora vai tudo para fora, porque aqui não têm meio de subsistir, porque a não ser a agricultura e a agricultura aqui não dá para viver. Vão para fora, alguns trabalham na Vila, outros estão em Vila Real, outros também as pessoas distribuem-se por aí. Há praticamente só as pessoas de idade é que ficam por cá. Os outros aparecem cá, quando estão de férias ou coisa assim, que vêm cá, porque terão a juventude e miúdos pequenos e isso não há nada. Os jovens, os jovens, os casais novos, mas não têm nada a falar de um ano seguido. Esta Maria Adelina tem dois filhos, que ela tem quatro. Tem dois que moram aqui, são dois casais novos, moram aqui ao pé dela. Pagavam desta história. E tem outro casado que vive nos grandes. Então o dinheiro, eu, eu, ele ficava como um dinheiro. São os que há aí mais jovens, porque de resto é tudo já pessoas de mais idade. Vinte escudos por noite. Claro. E em que altura começou a dar-se essa mudança? Quando as pessoas começaram a sair para fora? A sair, sair sempre saíram, porque havia muita gente que ia para Lisboa. Lisboa já era muito longe. Irem para trabalhar para lá, há muita gente daqui dos montes, que, como no Alentejo, a gente vê em Almada, há montes de gente, de Alentejanos e Algarvios, montes deles a viver por lá e depois ficaram, muitos ficaram por lá, os filhos, e eles agora vão regressando, uns vêm para cá de todo, outros acabam por ir ficando lá. Mas, a partir de tudo, sempre houve. Elas e depois quem casava com algum que trabalhava para lá, ia para lá, pronto, ficava. Não, aqui, olha, ficou ela e ficaram mais uns quantos que casaram com guardas fiscais, que havia aqui os postos da guarda fiscal. Como a fronteira está aqui, que havia muitos postos da guarda fiscal e vieram muitos guardas novos lá de cima do norte, para aqui, muitos casaram por aqui. E como era uma coisa que eu queria perguntar também, quando um moço e uma moça estavam juntos, chamavam como? Noivos, namorados? Quando estavam juntos, estavam juntos, era já, para estar juntos, era um casal, já. Antes, não é? Sim, sim, antes de se juntarem. Eram namorados. Eram amigos, eram amigos. Não, eram namorados, agora é que são amigos. E como é que eles faziam os casamentos? Os casamentos, não era como... Não, muitos juntavam-se assim, levavam a noiva e depois, passado o tempo, casavam. Outros viviam juntos assim, durante muito tempo, para até casar, ou outros nem casavam. E os casavam, faziam casamento, casamento em casa, traziam, traziam umas mulheres a fazer uns bolos, a fazer uns guisados, umas comidas, e o casamento, a pessoa ia ao Coutinho, isto já assim no nosso tempo. Porque antes, também iam, ou mesmo casassem por registro, iam ao Coutinho, casavam e depois vinham a fazer a festa, na casa dos pais. Geralmente era assim, não... Não era restaurante? Não, 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 era tudo em casa. Faziam tudo... Eu lembro-me até de fazer um casamento aqui. Lembro-me de uma prima minha, a minha prima Maria Luísa. Lembro-me do casamento dela. Tinha eu, para aí, os meus seis, sete anos. E lembro-me de fazer... Foi aí na casa dela, na casa dos pais, ver a tia Guilhermina, e vieram outras pessoas para fazer os bolos, os dias... Quando a tua prima se casou, está vendo a tropa. E depois fizeram-lhe aqui, daqui até ao rio, muitos arcos, com bandeirinhas, com lenços, para os noivos, quando... Porque eles iam depois num barco pelo rio, para até ao Coutinho. E voltavam, ou voltavam já casados, depois passavam por baixo daqueles arcos, e cada arco estava uma pessoa, uma senhora, que tinha ali um banquinho, com um prato com bolos e com um... um licor qualquer, que era para as pessoas, os convidados e os noivos, passarem, provarem... É o único casamento que eu me lembro com esses arcos. Fizeram assim. E ficam lindos, não é? Ficam giro. Pois. É mais velho. Está bom. E vamos ver, eu preciso também, algumas palavrinhas soltas, que eu tenho que perguntar. Por exemplo, em relação com os nomes de parentesco, vamos ver, um homem e mulher caçam e depois têm... Filhos. Filhos. Se é um só, um menino, é um... Rapaz. Sim, então, eu diria, eu e minha mulher, temos um... Um filho. Se é menina... Uma filha. Uma filha. Tem mais a ver com a pronúncia do que a própria palavra, que é sempre igual. Quando uma mulher espera um filho, diz que está... Está grávida. Grávida. Dizem agora, mas não diziam o moço, está para moço. Está para moço, diz era quando antigamente diziam. Está para moço. Essa era a palavra mais antiga, está para moço. Está para moço. Olha, já nasceu o moço. Era o moço ou a moça? Agora é que eu já agradeço, mas já puderam. Está bom. E quando... Por exemplo, um canto de dedo. Meus pais, tem vários... Havia uma cantiga que era assim. A pobre... A rica tem nome fino. E a pobre tem nome grosso. A rica teve o menino e a pobre pariu o moço. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Fui para lá na uma carinha. Fui para lá na um lado e não dá lá a luz na minha carinha, o moço e o branco. Ah, dizia. Os meus pais têm vários filhos. Sim. Se são meninos, eles são os meus? Os meus filhos. Não, mas filhos de meus pais também, eles são os meus? Os meus irmãos. Isso, e se são meninas? Irmãs. Se é apenas uma menina, é a minha? Minha irmã. E um menino é o meu? Irmão. Pronto, pronto. O pai do meu pai é o meu? Sogro. O pai do meu pai? Eu? Eu? Espera, o pai do meu pai é o meu avô. E a mãe? A minha avó. E os dois são os meus? Os avós. Pronto. E ao contrário, o filho do meu filho é o meu? O filho do meu filho é o meu neto. E se é a menina? A neta. E os dois são os meus? Netos. Pronto. Depois o sogro já falou, não que é o pai da minha esposa, ou do seu esposo no caso. E se é a mãe? É a sogra. É? A sogra. E os dois são os seus? Os sogros. Pronto. O homem que casa com a filha é? Marido. Mas para si? É o meu género. Isso. E se é uma... É a minha nora. Efetivamente. Pronto. Então isto já fica pronto.